O Davi. Davi, campeão do BBB24, ganhou 2 milhões e 900 mil reais. É um bom dinheiro, como diria Silvio Santos. É um bom dinheiro. E agora ele tá começando a investir com esse dinheiro. O que que ele falou pro site Extra Online? Que ele tá fazendo, tá construindo uma mansão do zero pra ele. Olha isso! É, mas tem mais. Já comprou um apartamento pra mãe e um apartamento pro pai. Também legal isso da parte dele. Muito bom, muito bom. E detalhe, também tá cocheando ali a autoescola da irmã, claro, né? Só que ele disse que ele tá investindo esse dinheiro, porque a gente acha assim, poxa, 2 milhões e 900 mil é muita grana, parece que não vai acabar. Mas se ele não tomar cuidado, acaba. Por isso que ele tem que investir. Nesse ponto ele tá certo. Um apartamento bom em São Paulo, se bobear, ele já era. Não, já foi. Dependendo do apartamento, nem compra o apartamento. Nem compra o apartamento. Parece, né? Que é bom dinheiro. De fato é, mas você tem que saber como usar, onde você vai morar. Depende de tudo isso, né? Mobiliar um apartamento, por exemplo. É, exatamente. Não é fácil. Agora, você imagina construir uma casa do zero. É, vai gastar, viu? Também não é fácil. Ele também disse que quer ainda viajar pra Dubai, entendeu? Quer curtir um pouco a vida. Ele já tá alugando umas casas, fazendo churras pros amigos. Só que tem que ir com calma, gente. Senão, é complicado. É, se ele estivesse fazendo publicidade... É, então. Não tá, né, gente? Então, tem que pegar esse dinheiro e investir. O Davi disse que tá investindo. Tomara que sim, porque senão, ó... Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Já, já.